olha aí olha aí é vento menino é vento é vento mas o mundo fechou o mundo fechou menino o mundo escureceu menino eita menino olá pessoal mais um vídeo de chuva em muitos municípios do nordeste brasileiro olha a travada nas águas dela graças a deus a novinha tentando se parar da chuvinha graças a deus olha aí galera chuva engrossou as biqueira correndo água chuvinha boa a 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 coxichola aí chegou chuvinha a 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 eita que aqui pro jucurutu o negócio está bom viu o oi segunda-feira dia 27 de novembro já que são douglas faz aí mais pra você aqui ó chove nesse momento em boa vista muito trovão ao redor aqui do lado de oliver do paraíba né 27 de novembro 2023 e uma boa em torranol Rio Grande do Norte 20 minutos já que chovi né estou despechado o tempo aí o 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